Saúde mental. E aí, tá sussurro? Saúde mental. Eu tenho certos vislumbres de imagens nítidas na minha cabeça. Deixa eu te explicar. Vislumbres de imagens nítidas. A minha mente, ela cria uma imagem tão nítida de uma pessoa que supostamente eu nunca vi na minha vida, mas que é tão real aquilo pra mim que parece que em algum momento da vida eu vou conhecer essa pessoa e eu não sei, é uma mistura de imagem com sentimento. Tipo, quando eu tava morando numa casa, antes de morar na que eu tô agora, eu tive esse vislumbre de um velhinho barbudo, muito simpático. Fica o Papai Noel, mas o Papai Noel eu acho estranho ainda. Esse daí era muito simpático. Ele transbordava a simpatia no olhar dele. Ele tinha uma barba da hora. É só isso. Eu também tive esse que eu tava viajando de anos e eu vi essa mulher muito bonita que parecia a da capa do show de gambino lá, de olho branco, muito bonita, muito. E eu vi ela, e eu vi ela ficando velha. Meio que isso já era muito nítido na minha cabeça. Muito nítido na minha cabeça. E ela foi ficando velha. E ela continuou bonita, velha. O que significa isso? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço ideia, mas isso aconteceu. Foi um bagulho estranho. Se você consegue explicar, deixa nos comentários. Ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa seu like. E me ajuda com essa parada, porque eu não entendo. Teve esse também, não sei se vocês já assistiram a Kira ou ler o mangá. E tem uma imagem dele, de costas, olhando pra um lugar. E eu vi meio que ele nessa imagem nítida. Só que não era ele, era outra pessoa. E tava toda encapuzada. Se eu tiver feito o desenho, eu vou deixar aqui, em algum lugar. Porque tava muito nítido. E eu falei, não, vou ter que desenhar isso. E ele tava com uma capa toda rasgada. E subindo essa escada, meio que era uma... Como se diz? Aquelas pirâmides maias, sabe? Que tem escada. Tava subindo lá. E em cima, tinha essa estrela negra, meio que... E era uma bomba. E tinha essa fumaça em volta, tipo... Tipo uma nuvem de fumaça em volta, dessa estrela negra. Enquanto ele subia lá. Eu achei aquilo muito poético. E muito nítido na minha cabeça. E... Imagem nítida na cabeça. Nítida. Isso acontece muito. Não sei se acontece com vocês. Se acontece, me ajuda aí. Como eu já disse, deixa no seu comentário. Deixa o seu comentário. Escreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Deixa o seu like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.